O que você faz da sua vida, irmão, isso é um problema teu e eu não acho que o Estado tinha que se meter, inclusive. Não, eu... tem que se meter de algum jeito, porque isso tem que ser regulamentado na medicina, não tem outro jeito. Pelas notícias, o especial do Chris Warwick que eles viram, esse aí, como é que chama? É... indignação seletiva. É, indignação seletiva, selective outrage. Não, os caras não viram mesmo, que eu até vi de novo, que eu falei, esses caras não viram mesmo que eu vi. Porque, cara, assim, pontos altos, a coisa do aborto, cara... Não tem uma matéria falando da parte do aborto, cara. Cara, mas isso é muito comum. Aquela parte do aborto, assim, quem não viu, veja, porque, assim, aquele jeito como ele fala da questão do aborto, eu nunca vi ninguém falar assim. E é engraçado, porque ele ri dele, ele ri da posição dele, que a posição dele é, no fim, uma posição hipócrita, mas a de todos os outros que estão na mesa também é. Por quê? Por exemplo, aborto, você quer simplificar muito a questão? Não, porque é isso, porque é aquilo. Mano, ninguém sabe direito lidar com isso. Você fala assim, aborto. É uma questão que você não quer falar daquilo, cara. É uma coisa muito difícil. Não é uma questão racional, é uma questão que mexe com a alma das pessoas. E a pessoa tenta racionalizar pra ver se tem uma... não tem resposta, cara. Não tem resposta. A pessoa vai ter um sentimento uma hora, ela vai ter um sentimento outra hora. Tem gente que muda de opinião, tem gente que desmuda, porque... Porque muita... você tá falando da vida humana, da sacralidade da vida humana. Você se questiona. São coisas complexas. Sim. Como que a gente entende essas coisas que são tão complexas, tão doídas na alma, que a gente queria ter certeza e não... e te escapa? Sabe, por exemplo, eu sou contra o aborto, mas eu tenho amigos que não é... Eu tenho amigos só a favor da legalização do aborto. E assim, não... eu sou contra o aborto, mas eu sou assim, vou prender as mulheres, sabe? É, eu sou contra o aborto na minha vida, tá? Então assim, eu não consigo me imaginar sugerindo pra uma... Se eu tivesse, sei lá, 20 anos a menos, se eu tivesse uma namorada, eu não conseguiria... eu não consigo me imaginar sugerindo isso pra minha namorada. Mas o que você faz da sua vida, irmão, isso é um problema teu. E eu não acho que o Estado tinha que se meter, inclusive. Não, eu... tem que se meter de algum jeito, porque isso tem que ser regulamentado na medicina, não tem outro jeito. É, assim, eu tô falando que o Estado não pode te impedir, porque você vai fazer de qualquer jeito, pra começar, se você quiser. Né? O que eu já vi de aborto. Ah, sim, 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 sim. Mas a questão, assim, a questão do debate de quem é, de quem acha que isso é o... Assim, do que você acha sobre a questão, ou é assim, eu acho que pro outro tudo bem, mas é uma coisa que eu não quero na minha vida. Ou eu acho que isso você tá tirando uma vida humana, é um assassinato. E aí, assim, nós estamos tendo agora discussões, até no livro tem isso, uma discussão sobre aborto no último trimestre. Que bagunçou toda a bagaça, porque a discussão sobre aborto é o quê? As pessoas discutiam até que ponto era viável ou não fora do corpo da mulher. Porque se não sendo viável fora do corpo da mulher, para algumas pessoas, era uma alma humana desde a concepção, como é pra mim, e pra outras pessoas, não. Se não é viável fora do corpo da mulher, é do corpo da mulher que você está falando. Essa é a discussão. Aí o povo vem falar de aborto no último trimestre, que já é viável, que tem essa discussão. Então, assim, você tira toda a discussão filosófica, porque a discussão filosófica é muito profunda, ela é do início da vida humana, quando eu acredito que é o início. Então, o cara fala assim, olha, pra mim, tanto faz o que a pessoa faz, porque pra mim, aquilo ainda não é o início da vida humana. Na minha cabeça, não é. Essa era a discussão filosófica. Aí passou pra quê? Não, é viável fora, mas nós vamos matar. Então, por que não mata com seis meses? Que não mata com a questão. Puta, moleque chato, tem seis anos dando despesa. Entendeu? Quando você torna muitas coisas muito extremas, você se veste de um excesso de certezas, porque as pessoas falam isso com excesso de certezas, você fala, mano, não é possível. Os médicos não têm essas certezas. O pessoal especializado em ética médica não tem essas certezas. Os religiosos não têm essas certezas. Outro dia, uma amiga minha falou assim, não, mas é um assassinato. Eu falei, tá, você senta na frente de uma mulher que foi estuprada, foi lá e fez um aborto, depois do tempo que podia. O que você fala pra ela? Eu não sei o que eu falo, cara. Eu não vou atacar essa mulher. Eu não vou atacar, mano. Tá ficando cada vez mais complexo, né? Então, porque a vida é complexa. A gente não tem excesso de certezas. A gente tem muitas dúvidas. E tem de estar aberto a ouvir o outro, a perdoar o outro e a assumir que faz cagada, né? Eu não vou lá. Obrigado.